NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e você está assistindo um vídeo de speedart aí, cujo nosso tema de discussão é quando acaba um desenho, né? Quando você decidiu que é isso aí, esse desenho está pronto, né? Porque é uma frase que eu ouvi outro dia numa live que a gente estava ali, era desenho nunca acaba, desenho você abandona. Autor desconhecido. E eu achei isso interessante porque realmente não existe um momento específico onde você consegue dizer, ok, acabou, né? Existem... Uma das maneiras que você pode pensar nisso é se você tiver um processo, que nem a gente discutiu no nosso último vídeo. Era essa ideia de ter um processo. E se você tem um processo, assume-se, né, que quando você terminar os itens do seu processo, o seu desenho está acabado, não é? Você terminou, você fez tudo que você precisava ou tudo que dava pra ser feito pra aquele desenho dar certo. Então essa é uma das maneiras de pensar. A outra é onde termina a sua... vamos dizer assim, a sua paciência. Então você já não tem mais energia ou tempo pra gastar naquela arte, então você decide concluir ela e vamos pra próxima, que tem mais coisa pra fazer do que um desenho só, né? E a outra maneira que eu tô pensando aqui, né, isso eu tô falando tudo agora, não ousam pensar que eu tenho script. Eu não tenho, não. Outra coisa que me veio na cabeça, né, justamente nesse assunto de quando acaba um desenho é quando você já não só fez tudo que dava pra fazer, mas você já não tem mais a satisfação. Você precisa estar satisfeito pro seu desenho ter acabado. Essa é a prova de que eu não tenho script, é quando eu enrolo, entendeu? Mas realmente, se você não está satisfeito com o seu desenho, você acabar ele ali pode ser uma coisa que você vai se arrepender depois, porque você sempre vai pensar naquele desenho, olhar pra aquele desenho e vai lá e eu podia ter gastado mais algumas horas. Então o bom seria achar um meio caminho entre gastei tempo suficiente, cheguei num resultado satisfatório e tenho que mandar bala em outras artes, então vamos encerrar essa por aqui. Esse orca aí, por que eu tô falando isso nesse vídeo e não em qualquer outro? Porque esse orca aí foi uma batalha pra mim, eu fui e voltei várias vezes em algumas coisas, principalmente porque eu tava tentando fazer um tipo de pintura um pouco diferente. Deixa eu explicar pra vocês o que acontece, normalmente nas minhas pinturas, eu não sei se vocês repararam, mas eu uso normalmente fontes de luz muito diretas, fontes de luz assim, bem fortes, que deixam um recorte bem definido. Por que? Porque isso é legal e fica maneiro. Porém, o problema de usar esse tipo de recurso de iluminação é que depois de um tempo fica um pouco previsível, né? Você já sabe como é que vai ser, você já imagina, ah, vai ter uma luz de trás fazendo não sei o que, vai ter uma luz fazendo aquilo. E eu tava um pouco cansado de fazer as coisas do mesmo jeito. Esse que é um dos problemas de ter um processinho também, é que chega uma hora que você fala, não, tô cansado desse processo. Mas então, o que eu decidi fazer nesse desenho, era testar um tipo de iluminação que é a mais desafiadora, pra mim pelo menos, porque eu costumo fazer com menos frequência, que é uma iluminação de, vamos dizer assim, de anublado, onde a luz não é mais tão direta, ela é um pouco mais suave, ela é um pouco mais difusa. Assim como é num estúdio de fotografia, ou quando a gente quer fazer uma foto pro Facebook, a gente normalmente procura, ou quando você vai fazer um vídeo pro YouTube, muita gente procura uma fonte de luz difusa, coloca aquele papel na frente da lâmpada, que tá ali no quarto servindo de iluminação. Tudo pra que a luz se dissipe e atinja a superfície de forma mais bonitinha, né? E as coisas ficam mais macias até às vezes, porque você não tem aquela sombra recortada, bem dramática, né? As coisas ficam um pouco mais mundo real. O que é interessante, né? Porque realmente, aquelas luzes super recortadas acontecem dentro de casa, talvez com uma certa frequência, por causa da iluminação natural, do ambiente noturno em casa. Mas na rua, vamos dizer assim, a não ser que você esteja num dia bem ensolarado, e num horário mais ou menos específico, você não vai ter o tipo de luz que você encontra nos meus desenhos normalmente, nas minhas pinturas. Então, nesse desafio de fazer essa iluminação mais dissipada, mais mundo real, eu acabei indo e voltando várias vezes no meu processo. Mas isso é legal, porque eu vejo, são desafios. E esse era o principal objetivo desse desenho. Eu acho legal quando a gente tem objetivos pra uma certa arte, né? Não só ficar bonito. Ficar legal, eu acho que é o requisito mínimo, sabe? Olha, esse desenho ficou bom. Tipo, ok, né? Legal, vamos além disso, né? Ficar bom é o mínimo que você pode fazer, se você tá querendo realmente trabalhar com esse tipo de coisa, ou se você tá realmente querendo aprender. Ficar bom é o objetivo número um. Objetivos acessórios são interessantes. Que é, eu quero aprender isso, eu quero testar aquela iluminação, eu quero ver como é que fica, por exemplo, como é que eu posso fazer um rosto com tinta, depois de eu já ter feito o rosto, né? Como é que eu mexo com essas ideias. Então, esses todos são desafios que eu decidi assumir pra esse vídeo, pra esse orc aí. Que, basicamente, galera, você não tem como colocar tinta na cara de um cara, atravessando o olho e não lembrar o Kratos. É impossível. E eu aceitei isso. Tanto que este personagem ficou conhecido como Orc of War. É assim que eu estou chamando ele. Não é uma imitação do Kratos tão, assim, na cara. Mas é, né, fazer o quê? Pintou o olho de vermelho, virou o Kratos. Não tem jeito. Uma das coisas que eu até tô fazendo aí, vocês podem perceber que no começo dessa arte, as linhas eram muito mais afiadas, né? Os contornos eram muito mais quebrados, né? E eu acabei suavizando a maioria dos contornos do orc, porque eu tava ali querendo encontrar um caminho pra um protorrealismo que desse certo. Vocês estão vendo agora que eu acabei de mudar quase tudo. Eu estou aumentando a tela, eu estou colocando isso, e isso é outro dia. Eu tinha feito boa parte daquela pintura num dia só, e foi muito trabalho. E eu tô acostumado a fazer muitos desenhos aqui do canal em uma sessão só, vamos dizer assim. Em uma única sentada. E eu vi que pra esse orc aí eu precisaria sentar mais uma vez. Então, a segunda mensagem desse vídeo, né, de onde acaba o seu desenho, se você não tá satisfeito, e você tá fazendo isso por um motivo pessoal, né, ou até mesmo por um cliente, tenta jogar aquele extra, né, tenta jogar aquela coisa a mais. Eu tava vendo que muitas vezes, sabe aqueles negócios de antes e depois? Às vezes não é realmente que a pessoa aprendeu super altas técnicas e evoluiu pra caramba em super pouco tempo. Talvez o que ela tenha aprendido naquele pequeno tempo tenha sido a perseverança de continuar em um desenho, e de manter aquele trabalho fluindo, né. Eu acho que isso às vezes pode ter um impacto mais positivo, né, a maneira como você encara o seu processo de pintura pode ter um impacto mais positivo do que você realmente aprender super mega técnicas e comprar brushes legais. Eu acho que a maneira como você enxerga o seu processo de trabalho vai com certeza mudar a maneira que o seu desenho sai no final, né, porque desenhar, no final das contas, é um processo, apesar de que o resultado seja aquela coisa estática, né. O que eu decidi fazer aí foi, eu vou adicionar pelos nesse cara, eu peguei mais um pouquinho de inspiração no filme do Warcraft, né, no filme mais recente. Eu gosto de orcs, assim, provavelmente é por causa de Warcraft, apesar de eu não ter jogado, nem consumido muito a cultura, eu acabei sendo influenciado por essa imagem do orc mais ou menos verde, com os dentões gigantes saindo pra fora e tudo mais. E aí o objetivo nesse pedaço foi deixar ele um pouquinho mais próximo dessa referência do orc, do Warcraft. E como a gente viu no filme, né, uma das coisas mais importantes que tinha aí eram os pelos. E o que eu decidi fazer pra levar esse desenho pra um outro nível, né, pra um nível maior de esforço do que eu tava fazendo antes, era adicionar muito mais detalhes, né, tentar deixar isso um pouco mais realista, já que eu tava meio que pendendo pra esse lado, nessa arte, um pouquinho mais renderizado do que eu faço normalmente. E trazer pelos, né, mais texturas, mais uma iluminação mais consistente, e tentar realmente trazer aquele aspecto quase fotográfico pro negócio. O problema que eu vi é que o desenho tava sem graça, né, não tinha nada acontecendo, era um orc parado olhando pra frente como se fosse uma revista, né, revista de beleza, orc, orc magazine, né, né, que coisa... Veja os hits do verão, barba mais macia pra você e toda a sua família orc. Então, desculpa, mas eu tenho que fazer alguma bobeira durante um vídeo, não dá, não dá pra segurar. E aí, então, eu coloquei uma explosão verde no fundo, porque eu lembro da magia ter esse aspecto bem verde, né, o verde ser um código, né, pra magia do mal em todo aquele filme do Warcraft. e eu fiz ali uma explosão verde de, sei lá, do mago maluco lá e... pra tentar realmente dar essa liga e eu tive um pouquinho de uma chance de colocar ali uma iluminação verde vindo do fundo e atingindo o orc de um outro ângulo pra dar aquela ideia do que a gente já conversou, né, de ter mais uma chance pra delimitar os volumes do rosto e trazer um pouquinho mais do 3D pro nosso desenho. É isso aí, galera, essas são as dicas de hoje. E este é o nosso Orc of War, galera. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Eu, com certeza, adorei produzir essa arte. Penei, né, fui, voltei, sentei duas vezes pra fazer. No total, foram 3 horas de desenho e foi muito bom. Eu gostei pra caramba do processo e eu tô muito feliz de ter produzido essa arte e quero trazer mais coisas legais pra vocês, assim, também. Além de estudos, né, um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho mais lá na beira. E vai ter mais coisas, assim, aqui no canal, pode ter certeza. E pra todo mundo aí que ficou aqui no canal até o momento, até agora, você que está aqui comigo, tem mais dois vídeos aí pra você ver, se você não viu, se você já viu, pode ver de novo, não tem problema, não. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu e falou!